O que é isso? O que é isso? Você, você é chupo. Receio que sim. Como você vê, ninguém quer ser amigo de Vitor Geisman. Agora, acredito que você esteja com algo que pertence a mim. Está tão educado, Geisman. Eu só quero o medalhão. Não o terá. Coloquei continentes de distância entre os medalhões para que não caísse nas suas mãos. Esperava que nunca mais me encontrasse. É duro, mas... Jamais encontrará os dragões. É mesmo? Agora, me dê a outra metade. Qual é, hein? Cabelo maneiro, cara. Jimmy, Billy, corram! Segura eles! Cabelo maneiro. Obrigado. E aí E aí Obrigado.